Música DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. No dia 10 de julho deste ano, Jacó Vieira Silva, 62 anos de idade, policial militar do estado de Goiás, reformado. Jacó sai de sua casa, aqui em Santa Maria. Depois disso ele desaparece. A família procura a 33ª Delegacia de Polícia, faz a ocorrência policial de desaparecimento de pessoa. E os policiais da sessão de investigação de crimes violentos começam a trabalhar para descobrir onde estaria o Jacó. No dia 18 do sete, o corpo de Jacó de Oliveira é encontrado dentro de uma cisterna na região da cidade ocidental. A investigação da 33ª Delegacia de Polícia chega, então, em Bruno de Oliveira Ramos, que é o filho adotivo de Jacó. E também em Matheus Nascimento, de 26 anos, que é sócio do Bruno. E aí os policiais começam a trabalhar, conseguem localizar e prender Bruno. Matheus desaparece, some. Os policiais aqui da 33ª Delegacia de Polícia recebem a informação de que Matheus estaria em Florianópolis. Os policiais, então, vão para a cidade. Chegando lá, eles descobrem que o foragido, o criminoso, estaria na região de Palhota. Então, eles vão até o local juntamente com o pessoal do DEIC, faziam o cerco, entram na casa e aí conseguem prender Matheus. Matheus estava no local. Ele, a esposa, os filhos, a sogra. Quando os policiais dão a geral, lá encontram duas pistolas, uma pistola .40 e uma pistola 9mm. E também 500 munições de calibres diversos. Além de 10 mil reais em espécie, que estaria guardado lá na casa em que Matheus estava. Com todo esse material e o flagrante, Matheus é preso em flagrante e levado para o DEIC, para a confecção do flagrante. Nós, da Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio dos policiais civis de Santa Catarina, realizamos a prisão do segundo autor do homicídio, que vitimou o policial militar reformado, Jacobi. O autor, Matheus, foi surpreendido na posse de duas armas de fogo, inúmeras munições, valores em espécie, alguns equipamentos eletrônicos. Diante do corte irregular de arma de fogo, ele está sendo autuado aqui na delegacia e irá responder. Agora vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Ele é encaminhado para a cadeia pública da cidade, onde vai ficar à disposição da justiça. Deve passar por audiência de custódia e depois da audiência de custódia, ele deve ser recambiado aqui para Brasília, para ser apresentado à autoridade policial e ouvido em termos de declaração, para esclarecer o que aconteceu no dia 10, a partir do momento em que Jacobi sai de casa e não é mais visto. Depois só é encontrado, no dia 18, dentro da cisterna, morto. DF Alerta. Vai, que eu estou te vendo. DF Alerta.